Estou pensando em te deixar E ser feliz E minha mãe quer uma nora Se eu te encontrar eu volto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Joem, filho, eu clube na aula Por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó, em Daial Sei que é linda esta menina Talvez esteja em Jaraguá Joem, filho, eu clube na aula Por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó, em Daial Sei que é linda esta menina Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Vou pra Santa Catarina No Terceira Dimensão Ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, então a videoaula desta música Original ela é feita em Lá bemol Mas eu vou fazer ela em Sol Porque fica um tom bem mais tranquilo Pra se tocar Bem mais fácil Então vamos fazer ela no tom de Sol maior Que é tranquilo E é meio tom de diferença E facilita bastante pra quem vai tocar Então aqui tem um acordeão Que começa nessas duas teclas aqui O Si com o Ré Vou falar o nome das notas aqui Que teve um aluno que pediu pra mim falar Fazer ela bem lentinha E falar o nome das notas Então tranquilo Começando por aqui Sol e Ré são cinco vezes Dó com o Mi Mi com o Sol Ré com o Fá sustenido Fá sustenido sozinho aqui Mi com o Sol sustenido Ré com o Fá sustenido De novo Fá sustenido sozinho Mi com o Sol Ré com o Fá sustenido Mais uma vez Agora o mesmo Ré com o Fá sustenido Mais três vezes Dó com o Mi Si com o Ré Lá com o Dó Dó com o Mi Si com o Ré Aí entra uma parte diferente Que tem uma mistura de sons aqui Ré Aí vai pro Sol Ré novo Lá E o Si Né Essa parte aqui É uma parte entremeio aqui Aí vem o trompete Segunda parte Si com o Ré Quatro vezes, né? Lá com o Dó Sol com o Si Fá sustenido com o Lá Ré Si com o Ré Volta pro Ré Ré com o Fá sustenido Dó com o Mi Dó com o Mi Si com o Ré Si com o Ré Lá com o Dó Dó com o Mi Si com o Ré Lá com o Dó E Sol com o Si Aí vem aquele finalzinho Aquela partezinha do Lá do Meio Que faz o Dó com o Mi Si com o Ré E volta pro Sol com o Si Aí entra cantando Na parte cantada A parte cantada Ele vai seguindo Eu uso um Um stringzinho aqui Um string um pouco diferente E ele vai Ele vai fazendo a base aqui Estou pensando Te deixar Aí entra esse aqui Minha terra a qualquer hora Então as partes aqui É aquele mesmo Que a gente fez lá no meio Que é E a outra parte é Sempre vai usar esses dois Essas duas partes Essa parte é Ré com Fá sustenido Mi com Sol E Ré com Fá sustenido Vou fazer novamente Pra ver Sempre vai usar essas duas partes aqui E também usa aquela Que eu mostrei também Né Usa assim Usa com o trompete São três partezinhas Que vai intercalando na música Só você ouvir Onde se encaixa cada uma delas Né Então começando ali Estou pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós dois agora Estou pensando em ser feliz Faz a mesma coisa Só que usando o trompete Daí E minha mãe Quero uma nora Vou te encontrar Eu volto logo Te confesso Ela me disse Sou o homem Que ela adora É Vou aqui E aí entra por refrão Talvez esteja em Jaraguá Um jovem filho Blumenau Lá lá Por Santa Catalina Aí fica dentro dos acordes Brincando aqui Fazendo essas partes A mão esquerda A mão esquerda aqui Eu vou passar também A gente usa aqui O Sol Junta ela aqui Vai pro Ré Voltou pro Sol Fica aí Sol ainda Vai pro Trompete Ré Sol É bem simples Sol e Ré Duas notinhas aqui Ok? Então esta é a videoaula De hoje